Era uma vez Os animais que se comiam se devoravam Dos animais que se comiam Somente um se tornou capaz Criou a roda, rodou demais E legislando virou capataz Dos semelhantes às humilhantes Obrigações transformou em leis Criou a lei da gravidade Da agravante da gravidez Ai, que história infantil, meu rapaz Essas crianças são férias demais Ai, que história infantil, meu rapaz Essas crianças são férias Demais E o animal dominador Sobre a mesa restos espalhou E fez transplantes e invenções Os ciúmezinhos tecnicolor E o animal que dominado Não aceitava outra invenção Acho que assim tá explicado O surgimento da televisão Ai, que história infantil, meu rapaz Essas crianças são férias demais Ai, que história infantil, meu rapaz Essas crianças são férias Demais Animais Era uma vez Era uma vez Os animais Que se comiam Se decoravam Dos animais Que se comiam Somente um se tornou capaz Criou a roda Rodou demais Legislando virou capataz Dos semelhantes às humilhantes Obrigações transformou em leis Criou a lei da gravidade Agravante da gravidez Ai, que história infantil, meu rapaz Essas crianças são férias demais Ai, que história infantil, meu rapaz Essas crianças são férias São férias demais 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 Legenda por Sônia Ruberti